Encontre sempre o melhor preço para comprar ou vender os seus bitcoins na Bitpreço, link na descrição. O seu Facebook pode ser hackeado a qualquer momento e os seus nudes vão vazar na rede. Epa, meninas, chanel! Opa, e aí? Sejam bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. Pra você que é novo, já se inscreva nos nossos canais, curta, comenta, compartilhe e ajuda o crescimento dessa bodega. Lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela CosTV e deixar um comentário relevante, você pode ganhar criptomoedas. Esse vídeo é um oferecimento de G-Crad. Se você quiser conhecer uma moeda que tem o seu código desenvolvido do zero, ex-desenvolvedores do Bitcoin no projeto, mineração híbrida, pool e POS, com compra de tickets que você não precisa deixar o computador ligado, não precisa fazer nada e ela vai rendendo pra você. Quer conhecer essa moeda? Eu vou deixar o link na descrição pra você acessar. É G-Crad! Então vamos entrar aqui no assunto desse vídeo. Eu quero mostrar pra vocês a importância da ativação do 2FA. Então vamos entender o que é 2FA. 2FA é uma abreviação do inglês de autenticação de dois fatores. O que é uma autenticação de dois fatores? Hoje em dia, quando você loga no seu e-mail, loga no seu Facebook ou loga em algum site, é solicitado somente o seu e-mail e a sua senha, ou até mesmo o seu número de telefone e uma senha. Com a autenticação de dois fatores é exigida uma camada extra de proteção. Então a pessoa tem que colocar o e-mail, tem que colocar a senha e ainda tem que colocar um código que está lá no seu celular. Esse código o hacker não tem como acessar. E se você tem o seu Facebook somente com login, com e-mail e senha, chegou o momento de você proteger essa bodega. Imagina se vaza os seus nudes aí na rede. Imagina também se as suas conversas são expostas, se pessoas indesejadas têm acesso a essas coisas. Então vamos nesse vídeo aprender a proteger a nossa conta do Facebook. Sem muita enrolação, segue o tutorial aí. Bem, meus amigos, então eu criei aqui uma outra conta no Facebook para mostrar para vocês como é realizado essa proteção no seu perfil. Como é que nós vamos fazer isso? Então como eu falei, se o cara só tem e-mail e senha, ele pode entrar no seu Facebook, vasculhar o que você está fazendo, inclusive até mudar a sua senha, pode fazer várias outras coisas. Agora se você tem o 2FA ativado, aí você está protegido. Vamos fazer um negócio aqui sem enrolação. Como é que nós vamos fazer esse procedimento? O primeiro passo é clicar nessa setinha aqui, ó. E descer para configurações. Aqui em configurações, nós vamos em segurança e login. Vamos descer essa bodega aqui, ó. E vamos em usar autenticação de dois fatores. Clique nisso daqui. Aí vai aparecer essas opções. Uma autenticação de dois fatores via SMS ou uma autenticação de dois fatores via Google Authenticator. Assim como eu mostrei para vocês no vídeo de proteção para o e-mail. Eu recomendo você utilizar a autenticação via aplicativo. Porque via SMS é mais vulnerável. Então, para ficar mais seguro, vamos usar o aplicativo. Então, no seu celular, se você tem Android ou tem iOS, tanto faz. Você vai procurar lá Google Authenticator. Lá na Play Store ou na App Store. E vai clicar em instalar. Esse aqui é um autenticador verificado do Google. Não precisa se preocupar. Ok. Então, com o negócio instalado aqui, você vai abrir esse aplicativo do Google Authenticator. E vai clicar em iniciar. Aí vai avançando ou clica em ignorar. Certo. Você já está agora com o Google Authenticator no seu celular. O que serve isso? Isso aqui é um aplicativo que vai ficar exibindo um código do seu e-mail. Toda vez que um desconhecido tentar logar no seu computador, tentar logar no seu e-mail, seja lá do lugar onde ele estiver, além de colocar a senha, ele vai precisar de um código que está no seu celular. Ou seja, ele tem que ter saber a sua senha e ainda tem que ter acesso ao seu celular. Clique aqui em usar aplicativo de autenticação. Vai pedir a sua senha, senha que você criou. Clique em enviar. Nesse momento vai aparecer um QR Code. Essa numeração toda aqui corresponde a esse QR Code. Ou você faz um print, imprime esse QR Code, guarda com os seus documentos seguros, ou você anota essa numeração. Porque se você vier perder o seu celular, para conseguir resgatar o acesso ao seu Facebook via autenticação lá no Google Authenticator, você vai precisar escanear novamente esse QR Code no novo celular. Então vamos escanear esse negócio acessando o nosso Google Authenticator lá no celular. Vamos clicar aqui no sinal de mais. Ler código de barras. E aí vamos escanear esse negócio. Agora é a mesma coisa lá do e-mail. O código fica mudando a cada 30 segundos. E para você poder acessar o seu Facebook, precisa desse código. Vamos clicar aqui em continuar. Vamos colocar o código que está aparecendo aqui no nosso aplicativo. Depois de botar o código, clique em continuar. E pronto! A sua autenticação de dois fatores está ativada. Agora para poder logar, vamos ver o que acontece para logar na sua conta do Facebook. Vou clicar em sair. Ok, vamos logar nesse negócio. Ok, coloquei aqui o meu e-mail e a minha senha e vou clicar em entrar. Agora para entrar no seu Facebook, nós precisamos desse código que está aparecendo aqui. 348.037. Clique em continuar. E aí você pode selecionar a opção para salvar no seu navegador ou não salvar, para não precisar pedir esse código. É melhor deixar não salvar. Clique em continuar. E pronto! Você está logado novamente na sua conta do seu Facebook. Então, meus amigos, esse aqui foi mais um tutorial no nosso canal. Um tutorial de segurança. Você precisa ter segurança nas suas contas, porque isso é primordial. Os hackers estão cada vez mais avançados, estão cada vez mais espertos. E você também tem que ficar esperto e antenado com a tendência que vai surgindo aí com relação à segurança. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Se não entendeu, deixe nos comentários aqui que o velho vai esclarecer para você. No mais, eu só tenho a agradecer a você pela sua presença e pedir que nós possamos nos encontrar nos próximos vídeos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto